E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Deu uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos Coins, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho seguinte. Hoje a gente vai comentar a respeito dos banners que podem tá aparecendo até a versão 5.6 de Natlan. Pois é, moleque, tem muita coisa aqui, né? Informações interessantes que tá circulando na nossa comunidade. Lógico, galera, é aquele ponto, tá? Dá pra levar isso daqui com a certa certeza, né? Porque a gente tem meio que um roadmap na comunidade, tá bom? Mas ainda assim, é só pra ter uma noção de quando, né, cada personagem pode tá brotando, tá? Veio de novos tab-news que tão soltando coisas aí na nossa comunidade, né? Então, se embora lá porque tem muita coisa interessante pra gente poder debater ao decorrer desse vídeo, tá bom? Outra coisa, não esquece de clicar no botão de hypar, né? Tô aqui com o Caiba. Caiba, dá um lozinho pra galera, meu consagrado. Salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? De boa? Mano, eu vou botar essa Mualang, porque ela não para de falar, Caiba. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá, Caiba. Começar com os banners, né? Logo de início aqui, a gente já teve um norte, né? De quais seriam os primeiros banners que iam tá chegando em Natlan. Que foi basicamente a Mualang, né? T5, Hydro, catalisador. Que a gente tem T5 dentro, né? Espadão. E Caxina, T4, né? Usuária de lança do elemento gel. Inclusive, os reruns que tão presentes aí, né? Pra quem não sabe, atualmente a gente tá com o caso, né? Tá com a Mualang, né? E o próximo rerun vai ser Kinnit, né? Banner no caso. E o rerun da Raiden, tá? Outra coisa, Caiba. 5.1, cê sabe quais vão ser os banners que tá pra brotar ainda 5.1? De personagem novo, a gente vai ter a Shilonen, de T5. Exatamente. A Shilonen, não sei se cê tá ligado, mas ela vai fazer a mesma coisa que o Kazuha, né? Só que sem ser de anemo, saca? Cê chegou a ver alguma coisa a respeito do kit dela ou não, né? Eu vi que vai ser parecido com o Kazuha, só que de gel, basicamente. Cara, é muito da hora. Logo de quebra, ela pode usar aquele set de artefato que buffa o seu dano elemental, né? O que no final das contas agrega pra caramba, viu, Caiba? Mano, cê não tem noção, velho. A vantagem... O caso, ele tem uma pira que, por exemplo, pra ele reduzir a resistência, no caso, tem que tá com o Hydro na cabeça e usar a habilidade elemental. A Shilonen meio que não precisa disso, saca? Só usar a habilidade elemental, entendeu? E ela vai tirar a resistência dos anamentos que tá na equipe aqui, tá vendo? Isso é muito forte, mano. Pelo menos foi isso que deu a entender. Mas no caso, tem que cristalizar, né? É, é. Eu não sei bem se você tem que pegar o negocinho de cristalizar, mas enfim. Vamos lá, galera. Reruns que podem tá aparecendo na 5.1. Olha, pelo que tá circulando na comunidade, na 5.1, é basicamente Shilonen e Shiori na primeira parte, né? O que, diga-se de passagem, é um banner meio meh, né? No quesito de armas, né? A arma da Shilonen é interessante, mas é uma arma de defesa, então, ao mesmo tempo, não é tão interessante assim. Por causa do tanto de personagens que você usa. Cara, a arma da Shilonen só vai prestar basicamente nela, no Albedo e na Shiori. Só. Então, isso acaba dando uma certa limitada aí, né? Se é que vocês me entendem. Em outras palavras, usa do ferreiro mesmo que é melhor. Não, acaba compensando mais, cara. Não vale a pena você... Lógico, se você tiver com recursos sobrando e gostar muito da boneca, aí você vai. Mas, na minha humilde opinião, não compensa, tá? Não compensa porque você tem aí... Se você é um pouco mais old, você tem a Ashina de Sinabrio. A gente tem também aquele... Cara, eu tô achando estranho, porque eu não tô com aquela espada aqui. Impressão minha é que eu tinha feito o web-eventozinho pra ganhar a espada, mas não tá aqui não, mano. Ele não deu a espada, não. Foi o espadão, foi o espadão. Ah, foi o espadão, né? Tá certo, tá certo. Então, novamente aqui, segunda parte, a gente vai ter Narrida e Rutal. 5.2. Basicamente, e os rumores já estão fortes, né? Que a Shaska vai tá vindo, tá? Shaska vai ser um AT-5 do elemento Anemo, usuário de arco, tá bom? Pelo que falaram aí de relance que eu peguei na comunidade, né? Circulando aí por alto. Falaram que essa boneca parece que vai conseguir ter um tempo de voo maior do que o Skaramosh, né? Eu acho que faz um pouquinho de sentido, Caiba. Você sabe por causa de quê? Por causa desse espírito da noite. Essa mecânica aqui tem que ampliar o tempo da habilidade elemental. Lembra desse negocinho que você pode ficar mais tempo? Então faz sentido falar que a Shaska pode voar por mais tempo, né? Outra coisa, ela parece uma vampira, cowboy, sei lá. É um... É uma... Não sei, cara. A galera... Pra mim é Cloríndia, Cloríndia, Cloríndia. Cara, a Shaska é uma feijoada danada, né? Tem de tudo um pouco, mano, se você for olhar, né? Enfim... Então é um boneco aqui, dependendo da situação, né? A gente sabe que não tem muitos DPS Anemo. A gente só tem, basicamente, três. Que é o Rei Zou, Xiao e o Skaramosh. De main DPS Anemo, assim. Lógico, a Retentora, ela dá pra você colocar ela como DPS, mas não é o foco do boneco, tá? Ó, vai ter também o Ororon, né? Caralho, mano... Aí você pode falar o nome dele, Caiba. Não sei falar desse bicho, não, mano. Esse aí eu não vi nada dele, Ororon. Cara, eu sei lá. Eu sei que, tipo assim, tem a parada lá de que ele parece um... Ele é referencial dos deuses, né? Da... Ai, cara, que eu esqueci o nome agora. Mas ele é um boneco aí que tá junto com o Capitano, né? Aparentemente. É porque, cara, eu não vi quase nada da história. Mas não tô tentando fugir pra não tomar isso pra ele, mas tá difícil. Outra coisa. 5.2 também, galera, de re-rank pode estar aparecendo. A gente pode tacar aqui, basicamente, outro Arconte, tá? No caso desses Arcontes aí, a gente pode ter até mesmo o Venti voltando. Ou o Zhongli, né? Já que a Hayden e a Nahida já estão bem próximas aí de estarem voltando novamente. Então o Venti ou o Zhongli pode estar aparecendo durante essas versões aí, né? A 5.2. Assim também, Caiba, sabe como quem? Como talvez a Yaka, né? E o Wesley. Que é uma pequena possibilidade. A Yaka não, perdão. Shenri. Eu tava vendo, entre o Zhongli e o Venti, o Zhongli é o que faz mais tempo que não volta. Pior que é mesmo, o Zhongli faz muito tempo. Então há chance do Zhongli vir, né? Só que se você for olhar nessa lógica aí de, ah, faz muito tempo que não volta, era pra eles já terem vindo há muito tempo. Saca? Mas não veio. Infelizmente não, né? Mas enfim, vamos lá. Novamente, quem pode estar aparecendo ali entre a 5.2 e 5.3, né? Na verdade, 5.3 já é fato que vai ter Mavui, que é o Arconte Pyro, né? Basicamente, T5, espadão. Usar o espadão, acho que deu pra perceber isso perfeitamente, né? No pouco que a gente viu ali, entendeu? E tão falando que a City Lali também vai estar vindo, né? Como T5 Cryo Catalizador, cara. E vamos ter também a chegada do Viajante Pyro, né? Aí após concluir a missão do Arconte. Viajante Pyro, a gente não tem nada sobre ele ainda. O que a comunidade especula e acredita, e a gente quer isso também, né, Caiba? É que ele seja um outro aplicador, Pyro também, entendeu? De preferência, que seja bacana, né? Tão bom quanto o Dendro no quesito de aplicação, entendeu? A área que o Dendro queria na Ultimate, né? Resumindo, uma Xiangling. Exatamente, uma Xiangling, cara. Porque a gente não tem muitos aplicadores Pyro bons, né? Assim, por dizer. A gente tem Xiangling, a gente tem Toma, tem Derya também. Então acaba complicando um pouquinho isso daí, né? Mas, enfim, a outra coisa também é que algumas pessoas estão falando que o Wesley, né? Vulgo Reisley, pode se tornar a nova... Como é que é? E oi Mia de Fontaine. Que só vem sempre quando tem Arconte, entendeu? O mesmo banner ali. E no final das contas, ele é completamente jogado de escanteio, né? De lado, porque a galera não quer o boneco, né? Outra coisa também, Caiba. Isso aqui eu acho que é mais teoria minha mesmo, né? Em questão de R1 da 5.3. Bicho, você duvida o que a Rui vai meter? A Lerquino no banner da Arconte, mano. A galera fala que não, que, ai, mas um vai atrapalhar o outro. Irmão, pensa o seguinte, Caiba. Se a galera tá sem gema e precisa dos dois personagens, o que o pessoal vai fazer? Vai caixar? Ô, casual, pior que eu ouvi dizer que a Lerquino pode vir na 5.2. Logo o último banner antes da Arconte. 5.2? Cara, eu não sei, mano. 5.2 é também uma possibilidade, né? Não demora muito tempo pra ela estar voltando. Eu sei que quem tá muito tempo sem voltar, novamente, é o Reisley, né? E a Shinri. Cara, a Shinri tem muito tempo. Caiba, pelo amor de Deus, Caiba, você tem noção que o último banner da Shinri, o Honkai Starryl nem tinha lançado, mano. Isso é muito bizarro, velho. Eu tava vendo uma postagem na comunidade, o cara colocou lá quantos dias a Shinri tá sem voltar. Já passou de 500 dias. Cara, que loucura, tá ligado? Pô, se for pra manter o personagem demorando desse jeito, tudo e tal, antes só ter feito ter 4 estrelas, né? Parece que os caras botaram a raridade dela só porque ela é bufada e whatever. Porque, convenhamos, o kit da Shinri hoje em dia, a gente vê T4 que dá pau feio nela, né? Galera, eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês pegam, por exemplo, aqui a Xeverus, que é voltada pra Pyro e pra Eletro. Cara, a Xeverus dá uma coça na Shinri de um jeito que chega a ser bizarro. Isso sendo 4 estrelas, saca? E logo de... Cara, Caiba, você tem noção o quão discrepante é a Xeverus e a Shinri, velho? Eu tô ligado. A Shinri faz o quê? Dá redução de resistência. Correto? Correto. Dá o aumento ali de habilidade elemental e tal, essas coisas. Cara, a Xeverus reduz a resistência, bufa o seu dano elemental, entendeu? Dependendo dos sete artefatos que você estiver utilizando ali, pode entregar mais vantagem ainda. E logo de quebra, a boneca cura, velho. Irmão, se você for usar a Shinri e qualquer outro time de Cry, você tem que levar um healer. Você entende o quão discrepante é, por exemplo, a Xeverus? Não tem como... Enfim, né? Não vou estender muito aqui porque senão a gente vai acabar saindo do foco do vídeo, né? Vamos lá! 5.4, Caiba! Quem é que vem na 5.4 de acordo com os Tab News? Lembrando, né, que 5.4 é ritual das lanternas do ano que vem, tá bom? Bom, aqui que falaram de T5 vem a famosa Madame Ping, né, que o povo espera tanto tempo pra chegar. Inclusive, há muito tempo atrás falaram que ela ia ser um boneco jogável, né? Falaram que a retentura das nuvens ia vir primeiro e depois a Madame Ping. Sim. E olha aí o resultado. Mas quem? E com ela também uma menina de Liu e T4, que ainda não tem o nome. É, num catalisador, só sabe a origem do... o que ela vai estar utilizando, né? Que é de Liu e catalisador. Tá aí, cara, vale relembrar, galera, que tão falando que a Madame Ping... Nossa, eu desafinei feio aqui. Que a Madame Ping vai ser 5 estrelas, Hydro, né, usuário de lança. Se é Hydro, vocês já sabem, né? Um exemplo, olha aqui, ó, o quão esculhambado é essa boneca. Cara, é, é, tipo, a Rui não consegue nem disfarçar, tá ligado? Que eles pesam a mão quando eu fazer boneco Hydro, véi. Sem condições, mano. Olha a Mulan aí, rapaziada, batendo um milhão, mano. Sem constelações, saca? É muito esculhambada, mano, o dano da Mulan aí, né? Mas, enfim, tá bom? Outra coisa é que tão falando na comunidade aí por alto, né, que lá na 5.4 a gente pode ver o rerun da Shanyun também, né? O vulgo retentora das nuvens, tá? O que faz um pouquinho de sentido, né? Ritual das lanternas, pá, entendeu? Enfim, né? O que é uma pena, inclusive, Caiba, é que a gente nunca vai ver os... Aqueles outros adeptes, né? Sim. O cervo e a gassa, né? É meio bad. É, porque a Mihoyo tacou eles como NPC. Mas, porém, todavia, contudo, tem que lembrar que se eles tacaram eles como NPC, a Madame Ping também é uma velha NPC, tá ligado? É um pouquinho diferente, mas é. Ainda há chances, né, de nos próximos rituais da lanterna, eles serem lançados como personagens jogáveis também, né? O formatador de montanha e destruidor de nuvens, né? É alguma coisa assim, eu não lembro, mano. O nome deles, eu acabo esquecendo, né? Mas, enfim, 5.5, aqui a gente só tem mais precisamente informações relacionadas ao T5 da versão, né? Que estão falando que é aquela menina gótica, exatamente, ela pode ser de Pyro ou de Electro, espada ou usuária de lança, tá? Eu acredito que espada faz mais sentido, né? Porque na 5.4 a Madame Ping já vai vir como lança, né? Então, talvez, faça um pouco de sentido. 5.5, é arriscado a gente começar a ver rerum ali de alguns bonecos também, até mesmo de Datlan, né? Como, por exemplo, o Knit, o Amualain, entendeu? Então, já pode estar ali começando a dar entrada dos reruns desses bonecos, né? Engraçado, Caiba, que nessas informações aqui até o momento, né? Lógico, galera, novamente, levem isso daqui mais pra gente ter um norte, tá bom? Não precisamente significa que os banners vão seguir nessa ordem. Tem altas chances? Tem. Mas, porém, todavia, contudo, é aquilo, né? É Tab News. É, mais ou menos, né? Então, acho que deu pra entender, né? Inclusive, a menina gótica já tem arquivo dela há muito tempo, né? Você lembra daquela de Maria Chequinha? O pessoal falava que ela... Ela, a menina gótica que o povo fala? É, ela mesmo. O pessoal falava que ela tinha alguma coisa a ver com Fontaine e tal, né? Mas, nada, né? Parece que ela tinha alguma coisa a ver com Wesley, se eu não me engano. A galera teorizava, né? Que, por causa que, pelo fato dos dois terem a paleta de cores parecida e tal, né? Mas, enfim, né? A gente tem até a imagem dela, tá, galera? Mas eu não posso mostrar pra vocês, por causa que, querendo ou não, novamente, não dá pra mostrar, né? Enfim, 5.6, olha... 5.6, a gente pode esperar que talvez... Não, 5.6 não. 5.6 eu acho que não veio Mavoica, não, de rerum. Mavoica deve aparecer na 5.7 como rerum, de novo. É só pensar, quando que a Furina veio o rerum dela? Cara, o pior que a Furina foi meio fora de ordem. A Furina deu uma bagunçada, caiba. Foi 4.6 a Furina, não foi? A Furina não... A Furina foi 4.7. Acho que foi 4.7, não. A Furina não veio com o Alerquino, não. Eu não lembro, gente. Faz muito tempo, mano. Se eu não me engano, a Furina veio na 4.7 mesmo. 4.7? 4.6 foi Alerquino ou... Ah, mano, eu não lembro. Sinceramente, não lembro. Acho que foi Alerquino e Chial, não? Então dá pra esperar a Mavoica mais ou menos nisso também, a rerum dela. 4.6, basicamente, pelo que as informações estão dizendo aqui, a gente vai ter a Columbina, né? Columbina vai ser um AT5, eu creio. Isso é, se a Columbina chegar a aparecer em... Em Natlan, né? Eu não joguei História, então não sei se ela apareceu. O Capitano, eu sei que apareceu, né? Outra coisa, falam que o Capitano tem data desconhecida, já dá pra dar uma noção, né? Ele vai ser T5, cryo, espada. Algumas pessoas teorizam que o Capitano vai ser voltado pra dano físico, né? Porque ele negou a própria visão e tal, entendeu? Quebrou a própria visão, né? Eu acho que no caso da Columbina, eu acho que o povo tá emocionado demais. Ah, o meu palpite é que a Columbina não vem em Natlan. Não vem. Não vem, né? Não vem. Eu acho que é o Capitano que vem. Eu lembro que tinha uns papos também que a Columbina realmente não ia ser jogável. Outra coisa, a gente não viu nada da Columbina ali. Nada, nada, nada. Zero. Então, o que é meio complicado, você sabe o que é, Caiba? É que em Suméria a gente viu o Doutor e o Doutor apareceu, fez parte da história, mas não veio como o boneco jogável. Quem vê é o Scaramouche. Só que o Scaramouche já tinha aparecido um pouco. Ele já tinha aparecido um pouco, mas o que pode acontecer também, você sabe o que é? Pode aparecer bastante o Capitano na história e depois a Columbina só brotado nada, saca? Com algum bagulho aleatório. É uma possibilidade também, né? Não é algo a ser descartado. Mas, enfim, a gente tem alguns bonecos aqui que tem datas desconhecidas, né? Como, por exemplo, a Yansom. A Yansom, algumas pessoas falam que é T5, outras falam que é T4, né? Ela vai ser do elemento eletro e usuário de lança, tá? Eu acredito que como nesses tasers da Royal aí, né? Que passa, a grande maioria das vezes são 5 estrelas. Inclusive, faz sentido, né, Caiba? Cara, só você pegar todos os teasers que teve, né? Teaser, taser. Enfim, passados aí que teve. Teaser, é. De nação, sempre todos os bonecos que apareciam eram 5 estrelas, né? Com exceção da Ningguang. É, mas a Ningguang era pra ser 5 estrelas. Se você parar pra pensar. Lembra que tinha esse papo que ela era pra ser 5 estrelas, a Ningguang? Pois é. Ah, e a Linete também. Não, a Linete a gente já sabia que era 4 estrelas. Porque um dos dois ia ser 5. Lembra no teaser? Tanto que o pessoal falava que ia... Eu sei, mas ela é um T4 que aparece no teaser. Ela é um T4 que aparece no teaser junto com o irmão 5 estrelas, entendeu? Então, mano, naquela época lá o pessoal teorizou tanta coisa. Fala que a Linete e o Linney ia trocar, tá ligado? Enquanto você usava habilidade elemental. Era uma bagunça, né? E olha aí no final das contas, quem mudava é a Furina, né? Que trocava o modo dela. Outros bonecos aqui que estão sem data específica, né? A gente tem o Xablanque. Inclusive, galera, hoje em dia não é possível mais renomear o Scaramouche com o nome de Xablanque, tá? A galera falava, ah, mas Xablanque nunca vi nada na história, nem nunca foi mencionado. Tá, agora você só não pode colocar mais o nome do Scaramouche de Xablanque. Porque tá no jogo, entendeu? Vai fazer parte do jogo, né? A gente tem também o Dalia. O Dalia é T4 Hydro Catalizador. Se eu não me engano, o Dalia, ele é de Fontaine, né? Posso estar equivocado? É um boneco que já tá finalizado também, né? A gente tem a imagem, inclusive, do Dalia, de como que ele é, tudo certinho. Tá naqueles arquivos lá que a Rui liberou. Que liberou não, né? Que vazou, né? Há muito tempo atrás, entendeu? Eu tenho as imagens. Caso você queira ver as imagens do Dalia, é só aparecer na live e pedir, tá ligado? Que eu mostro pra vocês, entendeu? Sem problemas, tá? Temos também a Garota Múmia, T4, Dendro ou Hydro, usuário de catalizador. E o Capitano aqui, que novamente, eu acho que faz mais sentido aparecer na 5.6 do que a própria Colombina, né? Essa Garota Múmia aí tá demorando tanto pra chegar que eu acho que ela vai chegar junto com o Dunsleaf, tá ligado? Já mumificou, né? A grande maioria dos reruns aqui, pessoal, é mais especulação mesmo, né? A gente com base no roadmap. Porém, ainda assim, é só esperar e ter total certeza do que pode estar vindo, tá? É igualmente a 5.1. Os reruns da 5.1 a gente vai ver na live oficial. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do videozinho. Gostou? Se inscreve no canal, tamo junto e a gente se vê no próximo videozinho. Caiba, muito obrigado pela participação, meu nobre. E eu que agradeço. Bye, bye. Fui. Até.